Organização Não-Governamental, Fundação Marim, lamenta a declaração Major-General Falintil, Força de Defesa Timor-Leste, FFDTL, Major-General Eranan Timor, Fuenlalais, Nebe Hateten, Pessoal de Segurança, Seifuti, Medida, Tiro, MNB, Lihussi, Dala, Nilegal, Nola, Cumpri, Regras, Nebe, Estabelece, Ona, Ia, Línea, Fronteira. Lihussi, Conferência e Imprensa, Nebehalau, Iha, Caicoli, Sexta Semana, Né, Diretor Executivo, Fundação Marim, João Almeida, Hateten, Polícia na Força utiliza arma roditiro, tem que ter regra, Nebe Estabelece, Ona, Tamba Usa Quilat roditiro, Né, Haneça Recurso, Ico, Sato, Salva, Nassau, Né. Não é que a declaração, Haneça, Senfá, Sefistado, Major-General, Força Armada, Né, Major-General, Leira, Anantim, Hata, Caritama Ilegal, Nó, Seja Lai, Seja Tiro, Haneu, Né, Kata, Usos de Força, Usos de Quilat, Egane, Né, Regras, Nebe, Hateten, Decreto-Lei, Número 43, Barra 2011, Conhece a resílio jurídico, Usos de Força, Né. Iha, Né, Usos de Força, Né, Usos de Quilat, Né, Haneu, Seja Último Recurso, E Quilat, Né, Usa, Banheira, Ação, Usi, Ema, Ida, O, Ação, Usi, Grupo, Ida, Né, Fora Ameaça, O, Belhamate, Ema, Barac, Iha, Né, Permite, Ona, Usos de Força, Né, Usos de Quilat, Mãe, Usa, Quilat, Nos, Iha, Né, Regras, Né, Usos de Quilat, Diretor Executivo, Fundação Marreinei, Relata, Iha, Decreto-Lei, Número 44, Barra 2011, Ressinita, Conhece a resílio jurídico, Usa Força, Né, Ua, Né, Usos de Quilat, Ema, Ação, Grupo, Que, Indivíduo, Né, Usos de Quilat, Ema, Seluc, Né, Vida, Nó, Usos de Quilat, Né, Usos de Quilat, Né, Usos de Quilat, Ema, Ia, Né, Usos de Quilat, Ali Soares, Ziamen.